Salve, salve galerinha, meu muito boa tarde pra você de Urruçuí, você de Canavieiras, alô Canavieira, alô Baixa Grande do Ribeiro, alô galera de Pimenteiras, alô professora Lafayette, professora Rosário, alô Ediléia, alô Erquinha, deixa eu ver quem está mais aos vivos ali direto dos estúdios, o IPTV Sala, vai botando aí o local, a cidade que você está, a escola, os alunos que estão assistindo, eu sei que tem galera lá da cidade de Juazeiro do Piauí, aos vivos, aos vivos com o teu Flávio, galera de Pimenteiras disse mais cedo, eu aqui estava, a era calor, e aqui em Teresina cada um tem o seu próprio salve, é privado de cada um, cada um leva o seu pra casa, eita rapaz, olha, é o segundo governo do GG, meu amigo Getúlio Dornales Vargas, é o segundo governo do GG, colocando como destaque aqui, você diferenciar as propostas de desenvolvimento entre o nacionalismo e os entreguistas, nacionalistas e entreguistas, década de 50 nós tivemos muito dessa discussão, né, e nós estamos aqui, nessa nossa experiência de democracia, já vimos o primeiro presidente que foi o Dutra, esse cara aí que nós vimos na semana passada, meu amigo Eurico Gaspar Dutra, aí é um resumo do resumo, do resumo, do resumo da gestão do Dutra, viu, é um resumaço da gestão do meu amigo Eurico Gaspar Dutra, galerinha, e aí eu vou fazer um elimination aqui, ó, pra você recordar que esse partido estava na ilegalidade, eu vou acabar de fechar ele aqui, ó, vou dar um fatality nele, o Dutra tinha colocado ele na ilegalidade no ano de 47, caçou os mandatos dos parlamentares do Partido Comunista, do Partido Comunista, de boa, e aí você tem a UDN, vai ser o partido anti-Vargas, o PSD que vai ser pró-Vargas em muitos momentos, e o PTB que vai ser o próprio partido do Getúlio Vargas, de boa. Tio, é meio estranho que haviam alguns políticos dentro do PSD, que era um partido que havia sido criado, vamos dizer assim, dentro do Getulismo, já visto aqui muitos dos políticos eram egressos do Estado Novo, mas havia alguns que eram contra o Vargas, aí sim, viu, aí sim, havia alguns que depois vão ser contra o GG, mas o partido do próprio Getúlio Vargas é esse daqui, ó, Erquinha, ó, é o Partido Trabalhista Brasileiro. O PSD havia muitos políticos, vamos dizer assim, que eram egressos da época do Estado Novo, perfeito? Tio, por que que o Dutra não se afiliou ao PTB, já que ele foi apoiado pelo Getúlio Vargas? É uma pergunta muito boa, mas, é porque quando nós tivemos a proposta de eleição presidencial, os dois principais partidos que surgiram, seriam opositores, era a UDN, que nasceu primeiro, a União Democrática Nacional, anti-Vargas, declaradamente anti-Vargas, e os políticos que haviam sido beneficiados no Varguismo, no caso, o PSD, só que o Vargas criou, ele próprio, o Partido Trabalhista Brasileiro, e dentro do Partido Trabalhista Brasileiro, haviam muitos que eram egressos, vamos dizer assim, do movimento sindical, o Pelego, que havia sido dominado pelo Varguismo durante o Estado Novo. Então, o Dutra não era trabalhista, o Dutra não era, vamos dizer assim, estatista, e o Dutra não tinha as mesmas características políticas que o Getúlio Vargas e o PTB. Por isso que o Dutra não se filiou no Partido Trabalhista Brasileiro. No Piauíese, ele não se identificava, vamos dizer assim, com a bandeira do trabalhismo, perfeito? Vou passar essa experiência nova aí, olha, democracia, populismo, a República Liberal, e esse cara disse, voltarei nos braços do povo, e está voltando mesmo, e está voltando mesmo, olha as eleições, olha os candidatos às eleições, quatro candidatos. O Brigadeiro Eduardo Gomes é a segunda vez que a UDN apostava num candidato militar, vacilou dizendo que se vencesse, iria acabar com o salário mínimo, haja vista que o principal opositor dele era o cara que tinha criado o salário mínimo. E esse cara, o Getúlio Vargas, vai receber apoio de parte dos políticos do PSD, que abandonaram a candidatura do Cristiano Machado, era apoiado pelo Dutra, mas apoiaram a candidatura do Cristiano Machado e resolveram o Vargas. E o Vargas Vargas era um arrebatador das massas, né? Voltarei nos braços do povo. E teve um apoio importante. O governador de São Paulo, o populista Ademar de Barros, fez um acordo com o Vargas, ei Vargas, eu te apoio nessa eleição agora em 50, e em 50 tu me apoia para presidente. Está fechado, está fechado. E o Ademar de Barros indicou o vice, que vai ser o Café Filho. Então o Vargas tem um apoio importante aí, que é o estado de São Paulo, notamente o estado mais populoso e de mais votos no país. O João Mangabeira era candidato do Partido Socialista Brasileiro, pouca expressividade de votos. Está aí o brigadeiro Eduardo Gomes, vote no brigadeiro. Ele é bonito e solteiro. Vou passar mais. O Cristiano Machado, que foi abandonado, apesar de muitos se declararem que não haviam abandonado o Cristiano Machado em apoio ao Vargas. Olha o que esse cara colocou aí no jornal dizendo, nós estamos contigo. Mentira, mentira. E está aí o Dutra assistindo o jogo no estádio do Maracanã. O ministro das obras dele tinha sido o Cristiano Machado. Construiu quatro grandes estádios, a Dutra, a usina de Paulo Afonso. Então, tinha toda uma notoriedade, mas não vai ganhar. Por quê? Ele voltará nos braços do povo. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O retrato do velhinho faz a gente trabalhar. Eita, Vargas Mala! O povo subirá comigo as escadas do palácio do catete. E ele vinha com esse discurso aí que o povo estaria de volta ao poder junto com ele, Getúlio Vargas. Alô, galera de Uruçuí. Alô, galera de Uruçuí. Está aí a campanha do Vargas. Princesa Isabel libertou os escravos. Getúlio libertará o povo brasileiro. Ah, papai, discurso populista, né? Olha aí o retrato do velho. Bota o retrato do velho. Lembrar que o Vargas se utilizou de colocar o retrato do presidente da república nas instituições públicas. E essa medida adotada pelo Getúlio hoje é copiada no país todinho, né? E está aí o jeitão dele de vovô do interior. Notadamente vai vencer as eleições. Até porque, ó, criou-se uma romaria de políticos ao Rio Grande do Sul para beijar a mão do Getúlio. Associar-se à imagem do Vargas era conseguir votos. E não teve como. O Vargas venceu as eleições. Ah, papai, ele veio no Piauí, ó. Está aqui o Vargas na campanha em 50, lá em Parnaíba. Essa foto muito boa. E aqui, ali, em Teresina, logo depois de sair de Parnaíba, veio para Teresina na campanha de 1950. Mas ele vai perder no Piauí. Está aí o Vargas venceu com quase 50% dos votos. E, mais uma vez, a UDN vai espernear. A UDN vai reclamar, porque a UDN dizia que, para poder assumir, tem que ser por 50% dos votos, mais um. A Constituição não dizia isso. Ela falava de uma maioria simples. É. Mas a UDN queria impedir a posse do Vargas, ou um segundo turno, naquela época não havia, ou prorrogar o mandato do Dutra por mais um ano. Aí o Dutra disse, nem mais um dia, nem menos um dia. Sairei no dia 31 de janeiro. Ah, papai. Ah, sim, ó. O Café Filho era o vice do Vargas. Era uma indicação do Ademar de Barros. E vai ser o nosso primeiro goleiro, o presidente. Presidente goleiro, né? Está aí o resultado das eleições. Em 50, no Piauí, o Eduardo Gomes teve maioria, como também em 45 ele tinha tido maioria. Mas a nível nacional, o Vargas venceu as eleições presidenciais. A curiosidade aqui, ó, é que o vice do Cristiano Machado era o Vitorino Freire, do Maranhão. Por isso, essa maioria em alguns estados nortistas, olha aí, ó. Maioria do Cristiano Machado em alguns estados nortistas. Influência do Vitorino Freire. Que era maranhense. Pernambucano, mas era político no Maranhão. Então, o Gegê está de volta, ó. É. O Gegê está de volta, galerinha. Quem é que era contra o Vargas? Primeiro, o Lacerda, que eu tenho que lembrar dele. Sim. Não devemos deixar o senhor Getúlio ser candidato. Se ele for, faremos de tudo para que ele não vença. Se ele vencer, faremos o possível para que ele não assuma. E se ele assumir, faremos o impossível para derrubar ele da presidência da República. Ele amava o Vargas, né? Parte das forças armadas atreladas aos Estados Unidos, naquele cenário inicial de Guerra Fria, claro. A grande imprensa, ó. A grande imprensa era anti-Getúlio. E a classe média que odeia medidas populistas. De novo, odeia medidas populistas. Por que o Dutra não quis ficar mais tempo no poder, haja vista que a UDN estava pedindo para ele ficar mais um ano no poder? Porque, aparentemente, o Dutra estava sendo de forma diplomática e democrática e constitucional. É, teve o resultado das eleições, do pleito, o Vargas venceu as eleições. E quem queria, meio que impedir a posse do Vargas, eram os golpistas da UDN. E o Dutra não, vamos dizer assim, não se via como um golpista. Então, o Dutra não aceitou protelar por mais um ano o seu mandato. Perfeitinho? Então, o Vargas voltando, vai voltar o quê? Vai voltar tudo o que a UDN odiava, ó. Tudo o que a UDN odiava, olha aí, ó. É, papai. As medidas estatizantes, a intervenção do Estado, o protecionismo, o trabalhismo, a defesa das riquezas naturais, o petróleo, a energia. Ixi, Maria. Tudo o que o Dutra tinha feito de liberar, o Vargas vai meio que fechar. O Vargas vai meio que fechar. Perfeitinho, galera? Vou passar, viu? Vou passar. Tá aí, de Itu para o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O Vargas tá voltando. Tá aí o Gegê, vai assumir a presidência. Eu sei, o Getúlio Vargas. Bacana. Vai voltar muitos produtos made in Brasil, como você tá vendo aí, ó. Um nacionalismo de retorno. E, claro, muitos foram opositores ao Getúlio. Muitos. Parte das Forças Armadas. A grande imprensa com os jornais que eu já lhe citei. O grupo empresarial que tinha uma relação com os Estados Unidos. O governo norte-americano odeia, quando assume o poder, um político que tem um perfil nacionalista. Cuidado. Tem nacionalismo patriótico, pátrio. E tem nacionalismo econômico. E tem nacionalismo econômico. E o Vargas era um forte nacionalismo econômico. Não que ele não fosse patriótico. Mas era um perfil nacionalista econômico. E os Estados Unidos odeiam isso daí, porque se fecha os interesses deles. Alô, BGR, Baixa Grande do Ribeiro. Alô, Canavieiras. Alô, Urussuí, Terra Boa. Alô, galera de Juazeiro do Piauí. Alô, Odileia Dias. Senhora Dias. Alô, Odileia Dias. Dias. Deixa eu passar. Aqui, vamos dizer as duas propostas que nós tínhamos de desenvolvimento. Deixa eu copiar, corrigir isso daqui. Aqui não é política externa. Vamos botar assim. Propostas. Havia duas propostas na década de 50 para o país. Eu quero que você dê uma olhadinha bem, porque quando você vê o PSD, vou botar aqui, PSD, do Juscelino Kubozo JK, ele tanto vai namorar com um lado, como vai namorar com o outro. Deu para ver aí? O PSD tanto vai namorar com um lado, quanto com o outro. Mas quem tinha um perfil do nacionalismo econômico era o PTB. E quem tinha um perfil liberal, econômico, era a UDN. Olha aí, liberalismo econômico. Protecionismo econômico, que é um nacionalismo. Tinha uma, você botou conservador na UDN. Conservador em âmbito político. Em âmbito político. Progressista em âmbito político. Por exemplo, o PTB vai defender, daqui a pouco, o direito de voto aos analfabetos, o direito de voto aos militares de baixa patente, a ampliar a cidadania. E a UDN era contrária a isso. Haja vista que teve político da UDN que propôs uma reforma na Constituição defendendo que uma pessoa que tinha curso superior, o seu voto deveria ser multiplicado por cinco. Então, é um pensamento político elitista, conservador. Mas, o PTB, além da ideia protecionista, defendia a intervenção do Estado na economia, opa, a política de empresas do Estado, as famosas estatais, um perfil anti-imperialista. E, notadamente, a UDN, a UDN vai marcar esses caras lá no Instagram dizendo que eles são comuna. Eles são comuna? Não. Eles não são comuna. Perfeitinho? Show, né? Aí eu coloquei do outro lado. Do outro lado, é um grupo político mais conservador. Eles eram defensores do liberalismo econômico. Bacaninha. do Estado mínimo, que eu vi a questão do Estado mínimo. É a mesma coisa. Belezinha? Da não intervenção do Estado, era mais umbilicalmente ligada aos Estados Unidos. E, evidentemente, esse grupo dizia, eles são entreguistas. Eles querem entregar a riqueza nacional aos norte-americanos. Ah, papai, estava aí, ó. Tem esse choque de interesses. E uma grande diferença das propostas entre a UDN e o PTB. Só que o Vargas é PTB. O próximo presidente vai ser o Juscelino Kubitschek. E o JK, olha, vai misturar ambos os elementos como você está vendo aí. Perfeito? O JK vai misturar ambos os elementos. De boa? Vou à frente porque você vai ver a nossa relação com os Estados Unidos. Olha aí, ó. Ah, papai, o GG entrou em rota de colisão com o Zé Huá. Ah, o bicho é corajoso, né? Sabe por quê? Porque o Vargas tem o interesse de ter um desenvolvimento econômico mais autônomo, menos dependente dos Estados Unidos. Morro do chapéu. Menos dependente do Zé Huá. Por exemplo, o Brasil se nega a enviar tropas para a guerra da Coreia. Não, não tem nada a ver com essa guerra. Vai morrer brasileiro nessa guerra? Vai nada. Ah, o Vargas enviou uma lei que estabelecia regras para remessa de lucro das empresas estrangeiras no Brasil. Não, os caras só vão vir aqui se instalar e mandar toda a riqueza para lá. Não. Não dá certo, não. E esse verniz nacionalista do Vargas era visto como anti-americanocentrismo. Inge, Maria. E era assim, viu? Vou passar aqui o slide. Olha aí o choque com os Estados Unidos. A proposta de uma lei de remessa de lucro das empresas estrangeiras. O nacionalismo do Vargas vai ser protecionista. Então, você vai ver já já a criação dessas duas empresas desagradando aos interesses norte-americanos. Eles queriam liberar a exploração do petróleo no Brasil. E o Vargas disse, não, eu vou nacionalizar. Melhor ainda. Eu vou estabelecer um monopólio. Mais ainda, o monopólio vai ser de uma empresa do Estado. A Petrobras. Aí, os norte-americanos ficavam irados. A Standard Oil, empresa dona da Shell, da Texaco e da Eço, já tinha certeza que eles iriam ganhar o direito de explorar o petróleo no Brasil. O Vargas foi lá e puxou o tapete deles. E por que o PTB era anti-imperialista? Ante a exploração das potências imperialistas. No caso, o imperialismo econômico, Eriquinha. No caso, não aceitar que nós, vou voltar, não aceitar que nós ficássemos submisso ao imperialismo e ao poderio dos Estados Unidos. Daí, o PTB é anti-contrário ao poderio imperialista dos Estados Unidos de querer manter o Brasil vassalo deles. No Piauíês, é anti-subserviência aos Estados Unidos. É anti-avassalagem que o Dutra tinha montado. O Dutra tinha se tornado um vassalo dos Estados Unidos durante aqueles cinco anos. E o Vargas vai ser isso? Vai nada, meu amigo. Vai nada. Aí, a política econômica do GG. Primeiro, há um nacionalismo, porque o Vargas estabelece uma lei, propõe, né? Uma lei de remessa de lucro das empresas estrangeiras aqui no Brasil. Por exemplo, a Coca-Cola. Instalou-se no Brasil. Tudo que ela lucra, ela vai mandar de volta para lá? Não. Poxa, que vantagem vai ter para nós, velho? Ele criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje tem um S, né? Porque é BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Criado para fomentar a indústria, fomentar o desenvolvimento comercial e a burguesia. Tupiniquins, repetindo, fomentar a produção industrial made in Brasil. Empréstimos à burguesia que pudesse investir na indústria. Ah, empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E criou a Companhia Nacional de Motores. Agora nós vamos ter motores made in Brasil. Ah, papai, já vou lhe dizer que quem vai se beneficiar com isso? O Juscelino Kubitschek, o próximo presidente da República. O plano do Vargas ficou chamado de Plano Laffer, em homenagem a Horácio Laffer. Era um plano quinquenal, para cinco anos, que tinha como metas esses setores que eu estou citando aí para você. Notadamente, a maior discussão que nós tínhamos era sobre o petróleo e a energia. E já vou lhe dizer que haviam três propostas para a exploração do petróleo tupiniquim. Três propostas de explorar o petróleo made in Brasil. Primeiro, os norte-americanos fizeram um estudo no Brasil e disseram, olha, é inviável, não existem reservas no Brasil, é melhor vocês deixarem as empresas estrangeiras, que têm um know-how, fazerem a exploração do petróleo. Ah, papai! E eles começaram a fazer um lobby. E o que é um lobby? Um lobby é quando os lobistas estão botando um bocado de real, no caso era dólar. Bocado de dólar na conta dos deputados e senadores, para que eles votem favorável aos interesses dessas empresas. É um lobbyista. Ah, papai, tinha isso? Tinha, galerinha. O grupo Standard Oil financiou muitos deputados e senadores para que eles aprovassem a liberalização da exploração do petróleo. É, já vista que as empresas externas têm mais know-how, mais propriedade para explorar o petróleo no Brasil. Ou apenas trazer para vender para cá, dizer que aqui não havia reservas. A segunda proposta era permitir que uma empresa nacional pudesse explorar o petróleo. Mas nós não tínhamos empresas nacionais, burguesas, privadas, que tivessem essa propriedade, esse dinheiro, esse know-how. Ou então o Estado. Ah, o Estado tem dinheiro, o Estado tem real. Eita, meu amigo. Depois de tramitar no Congresso, foi aprovada a nacionalização do petróleo. Mas além de nacionalizar, estatizava e estabelecia o monopólio da exploração do refino e da distribuição do petróleo por uma empresa do Estado, a Petrobras. Essa aqui está no meio aí dessas discussões recentes de desvios, corrupção e outros eventos. No ano seguinte, o Vargas criou a Eletrobras. Ah, papai! Já vou lhe dizer que os norte-americanos estão odiando. Odiando. O grupo Standard Oil já tinha comprado um prédio do lado do Copacabana Palace, no Rio, para ser a sede da empresa deles aqui no Brasil. E o Vargas foi lá e puxou o tapete deles, Canavieira. Então, eles estão odiando o Vargas. Odiando o Gegê, viu? Tinha isso? Tinha não. Tem, viu? Tem. É como o processo de privatização onde parte da riqueza brasileira foi entregue a preço de banana a investidores estrangeiros. Eles amaram, amaram. Quem já viu o problema da privatização da Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional, sabe que nós vendemos a Vale a preço de banana. E a Companhia Siderúrgica Nacional, mais barata ainda. É, velho. Os caras lá fora amavam. E eles passaram a dominar uma riqueza importante brasileira. Olha aí a campanha O Petróleo é Nosso, galerinha. Essa campanha ganhou muitos adeptos, estudantes, muitos universitados, estudantes, intelectuais, políticos, se envolveram para que nacionalizasse o petróleo e não permitisse que as empresas estrangeiras explorassem essa riqueza brasileira. Está aí cartazes, filmes, folders. O petróleo é nosso. Finalmente, foi criada em 1953 a Petrobras, 1953, a Petrobras. Está aí o Vargas apertando a mão de um funcionário da Petrobras, mostrando que nós tínhamos petróleo cru, bastava refinar agora. Quem repetiu um gesto muito parecido numa ideia de que o país teria a soberania econômica foi o Lula, quando, da descoberta do pré-sal, utilizou o mesmo discurso do Vargas para dizer que o país finalmente conseguiria a soberania econômica. Bacaninha. E estou colocando aí os vários símbolos da Petrobras mais ao longo da história. Essa mega grande empresa estatal. De boa. Tio, um monopólio faz sentido quando é feito pelo Estado. Mas, às vezes, um monopólio é exercido por empresas estrangeiras ou empresas privadas. Erquinha, às vezes, uma empresa domina o mercado praticamente sozinha. Às vezes, uma só empresa domina o mercado de um gênero sozinho. Geralmente, não é bom haja vista quando você só tem uma empresa atuando no mercado que não for a do Estado, que o Estado estabelece o preço. Mas a empresa privada, única, ela tende a abusar do consumidor. Não obrigatoriamente abusa, mas ela tende a abusar do consumidor. está aí o Vargas com o jeito dele populista visitando as Minas Gerais. Esse cara bem aqui vai ser futuro presidente da República. O nosso presidente sorridente e o nome dele era John Frederick Kennedy Made in Brasil. Era não, tio, era assim, ó. J.K. John Kennedy Tupiniquim. Ah, papai, eu já vou lhe dizer que eu prefiro a esposa do Juscelino. Está prestando atenção, Júnior? Olha a esposa do Juscelino, ó. Sara Kubitschek de Oliveira. Ah, papai, Sara Kubitschek de Oliveira, é o nosso próximo temático, meu amigo Juscelino. Está aí o Vargas quando da criação do Parque do Xinguó, importante aí, com os irmãos Vilas Lobo, de boa. Está aí o Vargas com o ministro do trabalho dele, o conterrâneo dele, João Goulart, que era carinhosamente chamado de Jango, vai ser nomeado ministro do trabalho. O Jango era conterrâneo do Vargas, era do PTB, era deputado federal, era presidente do PTB nacional e chefe do PTB a nível nacional. Problemas que nós tínhamos sociais, olha, agora é democracia. havia uma inflação que vinha corroído o poder de compra do trabalhador desde o final da Segunda Guerra Mundial. Aí você deve lembrar que o salário mínimo tinha sido criado em 43, aquela época com o poder de compra de 100 dólares. E era, era. Mas ele foi sendo corroído, 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 diminuiu o poder de compra, surgiu o movimento dos trabalhadores dizendo, nós estamos passando fome, nós queremos dinheiro, melhoria salarial e grevaram. Tio, grevaram no Vargas, grevaram. Tio, mas pode? Pode, agora pode. Lá na ditadura do Estado Novo não podia, mas agora pode, agora está liberado. Greves. Aí o Vargas tentando contornar a situação, nomeou o Jango, que era meio que ligado ao movimento sindical, ao movimento dos trabalhadores para ser o ministro do trabalho, indústria e comércio. A ideia, ei, brother, vamos negociar com a classe trabalhadora para ver se diminui a pressão, para ver se acabam as greves. Ih, rapaz, sabe qual é o resultado? O Jango propôs ao Vargas, ei, Vargas, nós temos que fazer uma equiparação salarial e temos que melhorar o poder de compra do salário mínimo e a minha ideia é que você dê um aumento de 100% no salário mínimo. Meu amigo, o salário mínimo que é 1.200 e pouco, eu vou botar 1.200 hoje. Se o presidente tio Bolsonaro botasse de 2.400, eu vou lhe dizer que a maioria do povão, trabalhador, assalariado ia dizer tio Jair, I love you, mas o empresariado ia odiar, velho, os patrãozinhos iam odiar, ia dizer tu é doido, esse presidente é louco, quer matar nós. Pois foi o mesmo cenário do Getúlio Vargas, a pressão foi grande, ó, a oposição ao Vargas bradava, ele quer montar uma república ligada aos sindicatos com esse João Goulart. É, meu amigo, na realidade era uma reparação salarial que era necessária, que era deveras necessária. Perfeitinho, galera? Aí o Vargas, nesse cenário de pressão, teve um manifesto dos coronéis dizendo, nós não aceitamos esse reajuste salarial, um marujo, vai ganhar igual um oficial, nós não aceitamos. Eita! E foi, foi sim, velho. Havia uma visão elitista de parte da UDN e das Forças Armadas que não aceitava que o trabalhador recebesse um salário melhor. A ideia é sugar o máximo. Então, uma visão elitista e antipopulista pressionou o Vargas o Vargas não teve como demitir o Jango. Mas, espertamente, deixou para que no dia primeiro de maio de 54, com o próprio punho, o Vargas por decreto estabelecesse um aumento de 100% no salário mínimo. É! Aí o povão dizia, esse é o homem! I love you, I love you, Vargas! Eu te amo, GGzinho lindo! É, velho! O Caba fez isso, fez, deu uma reajuste de 100% no salário mínimo. Na verdade, ia fazendo uma correção da perca de compra, do poder de compra do salário mínimo, aumentando ele notadamente, a oposição vai odiar, a UDN vai espernear, militares vão espernear, daqui a pouco vão tramitar no congresso uma tentativa de impeachment contra o Vargas, teve isso? Teve, galerinha! É! Hoje vocês estão no governo, mas amanhã vocês serão o próprio governo. O Vargas era mala, ele está buscando aí o apoio das massas urbanas. Veja que o salário mínimo não é estendido ao trabalhador rural, não havia direito de salário mínimo ao trabalhador do campo, mas as massas urbanas, as salariadas vão dizer, Varguinhas, eu te, I love you. Ah, papai! O Vargas era um ninja na política, galerinha, era um ninja, viu? Só que você deve lembrar que o cenário agora é outro, agora tem congresso, agora tem oposição, agora tem uma imprensa livre, agora a gente tem meios de comunicação, então o cenário é de democracia e certas liberdades e parte daquilo que o Vargas estava fazendo nacionalizou o petróleo, nacionalizou a energia, propôs uma lei de remessa de lucros e deu aumento de salário mínimo, meu amigo, a oposição vai ser grande, é, conspirava-se contra o GG, onde? em parte das forças armadas, nos quartéis, no congresso nacional, principalmente os udenistas, que, vamos dizer assim, propuseram um processo de impedimento do presidente, ele foi derrubado em junho, veja que o impetrar foi em maio, depois da declaração do decreto do salário mínimo ser reajustado, no mês seguinte já tramitava no congresso uma tentativa de impeachment do presidente, mas vai ser derrubado, na grande imprensa, principalmente a tribuna da imprensa, do jornalista Carlos Lacerda, que dizia, é um governo de corruptos, de ladrões, que favorecem, esse Vargas é um corrupto, um ditador, olha agora, o Vargas era comuna, o Vargas agora era comunista, era comuna, no discurso do Lacerda, e os Estados Unidos que enviou o ministro da fazenda aos Estados Unidos para poder alocar recursos do FMI, os Estados Unidos disseram, não, vocês estão criando a Petrobras, a Eletrobras, eu vou dar dinheiro para vocês, não, não dá nada, deixa o Jusserino assumir, que nós damos para ele, mas tudo nós não damos não, mais ou menos isso, mais ou menos isso, então, esse é o cenário, aqui é o símbolo da TV Tupi, do Assis Chattabriand, que era anti-getulista, anti-varguista, aí não passou no Congresso a proposta de impeachment da UDN, não foi para frente, bacana, a tribuna da imprensa do Lacerda, somos um povo honrado, governado por ladrões, o ladrão era o Vargas, agosto, aí tudo vai desandar agora, viu galerinha, tudo vai desandar, canavieiras, tudo, o jornalista, o jornalista Carlos Lacerda ia chegando em casa de noite no dia 5 de agosto e um pistoleiro tinha sido contratado para dar cabo na vida do Lacerda, pim, 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 errou, mas matou, o tiro pegou mortalmente ferindo o major Rubens Vaz da aeronáutica, e o Lacerda levou um tiro no pé e foi para o hospital dizendo, coisa boa, levei um tiro no pé, amanhã os jornais estampam, Lacerda sofre um atentado, quem é o culpado? O Vargas, o GG, é galerinha, até porque o major Rubens Vaz era da aeronáutica e o candidato contra o Vargas tinha sido o brigadeiro Eduardo Gomes da aeronáutica, Inge Marinha, estava criado um ribulisso, viu? O ribulisso estava criado, então começou uma investigação em paralelo no aeroporto do Galeão, sob a ingerência do brigadeiro Eduardo Gomes, e aí vai em cima, vai embaixo, sobe o morro, desce o morro, vai arrombar colegio, aperta um, aperta outro, até que encontraram o ninja que tinha dado os tiros e ele bateu com a língua nos dentes e disse, quem me contratou? foi o Gregório Fortunato, chefe de segurança do palácio presidencial, eita, pegou pertinho do Vargas agora, não tem como, viu? Se o chefe de segurança do palácio presidencial contratou um ninja para matar o Lacerda, o Vargas evidentemente estava envolvido, até o tutano, eita, rapaz, o Gegê estava envolvido, não estava, o Gregório Fortunato, foi aliciado por um grupo de deputados e achava que se desse cabo na vida do Lacerda, acabava a oposição ao Vargas, é, pense na pressão para que o Vargas renunciasse, para que o Vargas se afastasse, era a pressão de militares, da UDN, da burguesia, da grande imprensa, eita, olha o vice-presidente, que era o Café Filho, ei Vargas, vamos renunciar, vamos, vamos, nós dois, primeiro tu renuncia, depois eu faço, viu velho, primeiro vai tu, depois eu vou, primeiro vai tu, aí o Vargas, naquele discurso populista dele, velho, eu não fiz nada, se os caras vieram me tirar aqui do palácio presidencial, daqui eu só sairia morto, eles só vão levar o meu cadáver, que eu não fiz nada, então estava criado um imbróglio, uma pressão, e um ribulisso, como a gente diz no interior, eita ribulisso doido, é ribulisso, está quase para ter uma rimueta, Júnior, sabe o que é rimueta? Será que existe o nome rimueta? Júnior, pesquisa ver se tem o nome rimueta aí, viu? Eu quando era moleque que tinha briga dos meninos, rapaz, teve a maior rimueta, espetacular, viu? Então, está para ocorrer um cenário de disputas mais intensas, perfeito? Vou passar a imagem, perante Deus, acusa um só homem como responsável por esse crime, é o protetor dos ladrões, ele está sentado na cadeira de presidente e se chama Getúlio Dornelis Vargas, quem dizia isso? o Lacerda, que levou o tiro no pé e quando levou o tiro no pé ao invés de fazer qualquer outra coisa ele botou foi um gesso, eu nunca tinha visto um cara levar um tiro no pé de 12 e botar o gesso no pé, é massa, esse país tem tudo, tem tudo, não é? Corrupto, 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 esse Vargas é corrupto, eita, beleza, meu amigo, então o Vargas estava no Havia Cruzes, o Vargas estava no Havia Cruzes, e Moeta é briga, e Havia Cruzes era, ou renunciava, ou se afastava do cargo, ou seria deposto, e as forças armadas diziam, ora brother, nós já atuamos salvando o país em defesa da legalidade, da democracia em vários momentos, na proclamação da república, na revolução de 30, no plano COE em 37, derrubando o Vargas em 45, e vamos derrubar o Vargas agora de novo, é, aí o Vargas tirou a última carta da manga, de novo, a última carta da manga, o GG tirou, e a última Vargas foi morrer pelo Brasil em defesa do povo brasileiro e contra as elites e os Estados Unidos, é, no dia 24 de agosto, depois do dia anterior ter feito a reunião ministerial, e ter acordado com os ministros, que ele iria se afastar provisoriamente, até que se acalmasse os, os, os rumores no Rio de Janeiro, quando foi no dia 24, os militares disseram que não aceitavam a licença, que exigiam a renúncia, o Vargas deu um tiro de 32 no peito, mas antes, a sanha dos meus inimigos, eu deixo o legado da minha morte, e serenamente, dou um passo no rumo da eternidade, e saio da vida para entrar para a história, só que ele jogava na famosa carta testamento, todos os problemas do governo dele para a oposição, e dizia que tinha criado os direitos trabalhistas contra os interesses da elite, que tinha criado a Petrobras e a Eletrobras contra os interesses dos Estados Unidos e da UDN, e que o Lacerda era um defensor dos interesses estrangeiros e não do povo brasileiro, eita peleja, aqui está o Gregório Fortunato, bacaninha, aí um jornal falando dos disparos, um acertou o pé do Lacerda, está aí o Lacerda com o pé engessado, olha aí, o pé engessado, ganhou foi um gesso, quebrou, deve ter sido, está com o pé engessado, depois levar um tiro de 12, 12, 12, para a honra da nação, confiamos que esse crime não fica impune, aí o Gregório Fortunato, chefe de segurança do Vargas, foi feito o depoimento dele, e o Lacerda disse, brother, esses caras estão envolvidos até o pescoço, velho, nós temos que afastar ele, réu, renúncia, rua, saia, senhor Getúlio Vargas, exigimos, a moralidade da coisa pública, estava criado o imbróglio, de boa, Juninho Bill, deixa um real aí na tela que eu vou botar um real de água aqui nessa caneca, que eu vou botar aqui na tela tão near que eu vou botar um real e eu vou botar aqui na tela de água aqui na tela e eu vou botar que eu vou botar aqui na tela Obrigado. Vê se existe isso daí, velho. Vê se existe. Deve ser no... Rimueta. Rimueta. Olha aí, ó. Não, é... O que eu entendo é diferente. É, beleza. Mas o que eu entendo é diferente. Eita, rapaz. Vou passar. Olha aí o jornal Tribuna da Imprensa. Mostrando literalmente a cadeira presidencial aí. Pegando fogo. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Aí vai sair na marra, né? Vai sair na marra o GG. Não teve como, né? Renuncie à presidência, senhor Getúlio Vargas, para salvar a República Tupiniquim. Está dizendo aí o jornal, né? O jornal Tribuna da Imprensa, que você já sabe. O Tribuna da Imprensa era do jornalista Carlos Lacerda. Belezinha? Era do jornalista Carlos Lacerda. Beleza. Vou passar. Está aí o Lacerda, esse cara aí. Ele vai ter uma projeção política nacional. Vai ser um grande articulador contra o varguismo. Contra o getulismo. Está aí ele, estrategista, conversando com o vice-presidente, que era o Café Filho. Dizendo aí, Café Filho. Na hora que o Vargas sair, eu estou apoiando vocês lá, viu? Estou contigo e não abro. Antes, um pouquinho do suicídio. Olha a data. O suicídio do Vargas é dia 24 de agosto. Antes, um pouquinho, o Vargas visitou Minas. E dos poucos políticos que não viraram as costas para o Vargas, foi o governador das Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Olha aí, velho. Aí o Vargas comete o suicídio, deixou a carta testamento e, evidentemente, os udenistas tiveram que esperar 10 anos para poder tomar o poder. Porque eles ficaram sem lastro. Haja vista que, olha, olha a massa nas ruas no Rio de Janeiro. Olha o povão. O Vargas era amado, galerinha. O Vargas era amado. Tinha criado os direitos trabalhistas, a Petrobras, a Vale do Rio Doce. E com a carta testamento, ele joga todos os problemas e culpa, claro, a oposição que o Lé teria levado ao suicídio. Nota da mente. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saiu da vida para entrar para a história. Está aí, olha. Hoje se sabe que o jornalista Samuel Weiner ajudou o Vargas na confecção da famosa carta testamento. De boa? Olha a Virgínia Lani, galerinha. Essa moça, que talvez tenha sido amante do Vargas um certo período, veio agora recente, olha, no próximo à morte dela, já me faleceu, ela veio dizer, olha, o Vargas não cometeu o suicídio. Pelo contrário, ele foi assassinado. Mataram ele, eu estava com ele dentro do carto. Quando entraram os homens mascarados e deram um tiro no presidente. Mentira! Eita, rapaz. Está aí o povo chorando, desmaiando em frente ao corpo do Vargas. Isso foi um cortejo fúnebre, gigantesco. Talvez sem paralelo na história do país, nem do Tancredo, nem do Ayrton Senna tenha tido a quantidade de pessoas que acompanhou o Getúlio Vargas. E quem estava lá no velório? O único governador a ter se deslocado para visitar o Vargas, o corpo do Vargas, foi o Tancredo Neves. o Juscelino Kubitschek. Na realidade, Jango vai ser presidente, o Tancredo vai ser presidente, e o JK vão ser presidentes. E os três estão aí, olha. E os três estão aí, claro. Vamos dizer assim, velando o corpo do GG. Belezinha? Está aí o Vargas, tinha visitado Minas. está aí a proximidade do Getúlio com o Juscelino Kubitschek de Oliveira, o nosso futuro JK. Aí o povo reagiu, depredou os carros do Jornal Globo, a Embaixada Norte-Americana foi apedrejada. Morra! Lacerda! O Lacerda teve que se esconder, senão os caras davam fatality nele, galerinha. Os caras davam fatality nele. De boa? Mais imagens, a reação do povo. Aqui é o João Goulart, aqui é o Tancredo Neves. O Tancredo Neves era o ministro-chefe da Casa Civil do Vargas. Belezinha? E o porquê que ela mentiu? Ixi, Maria! O porquê que ela mentiu? Danou-se, viu? Não sei, viu, Erquinha? Eu acho que, talvez, um minuto de fama último, né, na vida. Não sei exatamente. De boa? O Vargas tinha chegado ao poder em 30, saiu em 45, voltou na cabeça do povo em 50 e agora está indo para debaixo da terra em 54. Aqui, o Vargas, chefe de um movimento militar, depois eleito em 34, presidente. aqui fascista, entrou de férias, voltou ao poder e está saindo com um tiro no peito. São alguns momentos da história desse cara que, vamos dizer assim, esteve no cenário político nacional por essa primeira metade do século XX e que deixou ainda vivo o getulismo, né, o getulismo e o estatismo, né, o estatismo. Para a gente fechar com a nossa tarefinha, a tarefinha está incompleta, viu, galerinha? Eu quero que você coloque a questão 1 e você desconsidere a questão 2, 3 e 4. Eita, rapaz. Aqui é porque a gente faz um Ctrl-C, Ctrl-V na elaboração do slide e, às vezes, o professor esquece de reformular as questões, ó. De boa. Faça aí a questão 1 ligeirinho, galerinha. Tarefinha de casa, tarefinha de casa. Galera de Uruçuí, rapaz. Beleza. Para a gente ir para essa questão do Enem do ano passado, ó. Essa é a questãozinha do Enem do ano passado, ó. Quando Vargas se suicidou em agosto de 54, o país parecia à beira do caos. É vero. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito à humilhação de aceitar uma nova deposição como a que ele sofreu em 45. entretanto, ao contrário do que imaginavam os seus inimigos, a UDN, parte das forças armadas, o Lacerda, ao ruído do estampido de uma arma, não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. O Vargas tirou a última cartada da manga e, evidentemente, não seguiu derrotado, apesar de morto, mas não foi derrotado. O evento analisado no texto teve como repercussão imediata na política nacional o Cui. O evento analisado no texto teve como repercussão imediata na política Tupiniquim o Cui. Questãozinha do Enem do ano passado, viu? Muitos alunos reclamavam que a nova administração do Enem não estava coprando sobre o Vargas e, no ano passado, nós tivemos três questões sobre o Getúlio Dornelis Vargas, o famoso GG. Não foi a radicalização oposicionista, ela vai ter que demorar um pouquinho. Então, a intervenção militar teve que aguardar dez anos porque os militares ficaram sem lastro para derrubar ou tomar o poder. Não teve abertura democrática, já visto que o país já era uma democracia, nem uma campanha anticomuna. O que você teve foi uma reação popular. Perfeito, Eriquinha, aí na questão number one sobre o suicídio do meu amigo Vargas. na próxima semana nós vamos de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o homem de Diamantina, o homem de Diamantina, velho. É, eu costumo brincar que ele gostava de amantes. Ah, o JK era galã, viu, galerinha? Estou encerrando a aula de hoje, viu? Foi uma viagem pelo segundo governo do Getúlio Vargas e na próxima semana nós vamos com o meu amigo Juscelino Kubitschek, o presidente bossa nova, o presidente sorridente. Um abraço, até a próxima semana, tchau, 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 valeu galerinha, show! Tchau, tchau.